Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fachin cobra investigação de ação policial, que deixou 25 mortos na Vila Cruzeiro. Após a Operação Conjunta das Polícias deixar 25 mortos na Vila Cruzeiro, no Rio, nesta terça-feira, 24, os autores da chamada ADPF, das favelas, ação que levou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer uma série de diretrizes para a segurança pública do Rio, voltaram a acionar a Corte Máxima, pedindo que o governo Cláudio Castro, PL, seja obrigado a elaborar um novo plano de redução de letalidade policial no Estado. Horas após a solicitação, o ministro Edson Fachin conversou com o procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Matos, e externado, muita preocupação com a notícia de mais uma ação policial, com índice tão alto de letalidade. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 25, o magistrado diz ter confiança de que a decisão da Corte Máxima será cumprida. Com a investigação de todas as circunstâncias da operação na Vila Cruzeiro, o ministro ainda não proferiu decisão sobre o novo pedido feito no âmbito da ADPF das favelas. No documento protocolado no STF na noite desta terça-feira, 24, as entidades da sociedade civil qualificam o ocorrido nesta terça-feira, 24, a segunda operação mais letal da história do Estado, como um episódio macabro. Nessa linha, o pedido é para que o governo do Estado seja obrigado a apresentar novo plano de redução de letalidade policial, em 60 dias, com atenção a pontos como a instalação de equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo, em todas as viaturas policiais e fardas dos agentes de segurança. As entidades também requerem que o plano seja estruturado em torno da necessidade de se combater o racismo estrutural e contenha providências concretas, indicadores quantitativos, prazos específicos, previsão de recursos necessários e objetivos esperados. Além disso, a petição requer que o Ministério Público do Estado seja oficiado de modo a apurar possível crime de abuso de autoridade, em razão da destruição do monumento às vítimas da chacina do Jacarezinho. Antes de solicitar a elaboração de um novo plano de redução da letalidade policial, no entanto, os autores da DADPF das Favelas reforçaram um pedido para que Fachin rejeite o plano publicado pelo governo Cláudio Castro no Diário Oficial do Estado em março, considerado genérico e sem compromisso. As entidades da sociedade civil dizem que o estado de coisas institucional da segurança pública do Rio vem se agravando e que o Supremo pode dar um basta e traçar a linha do inaceitável. Tem-se fortalecido no estado uma dinâmica de exaltação de condutas de execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais, legitimando-se previamente ações letais de agentes estatais sem que a vítima tenha tido a oportunidade de exercer o direito de defesa em processo legal regular, ou, embora respondendo a um processo legal, a vítima seja executada antes do seu julgamento ou com algum vício processual. Ou, ainda embora respondendo a um processo legal, a vítima seja executada sem que lhe tenha sido atribuída a uma pena capital legal. Reforça-se um recado de que, sem que nada seja feito, continuará vigorando a lógica do bandido bom é bandido morto, e não a da Constituição de 1988. Diz trecho da ação. Como mostrou o Estadão, Fachin chegou a intimar, no início de abril, o governador do Rio a se manifestar sobre os questionamentos das autoras da ADPF, das favelas com relação ao decreto que foi publicado com o Plano de Redução de Letalidade Policial do governo. À época, as entidades da sociedade civil alegaram que o que o Rio não fez o seu dever de casa, e publicou mera carta de intenções absolutamente genéricas, que não tem nenhum compromisso real com a redução da letalidade policial. Em meados de abril, a Procuradoria-Geral do Estado alegou ao STF que o plano publicado em decreto estadual, atendia aos comandos da Corte Máxima. O Plano Estadual de Redução de Letalidade em decorrência de intervenção policial, como se vê, não é uma mera carta de intenções. Ele estabelece medidas objetivas a fim de reduzir o número de mortes em decorrência da atuação policial. Medidas estas que envolvem aprimoramento de recursos humanos, aquisição e modernização de recursos materiais e estabelecimento de rotinas administrativas e operacionais destinadas ao alcance dos objetivos da norma, alegou o governo do Rio. Veja também.